Olá pessoal, vida de estudante não é fácil, né? Foi pensando nisso que eu resolvi trazer hoje pra vocês um expectativa versus realidade que eu sei que vocês gostam muito e vocês pediram muito pra eu fazer. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não deixem de deixar um joinha porque o seu like é muito importante pra eu saber que vocês estão gostando do conteúdo. E se vocês gostaram do vídeo, comenta aqui embaixo que eu trago mais vídeos desse tipo aqui pra vocês. Então vamos lá assistir? Ai, que som. Será que se eu deitar um pouquinho e dormir vai dar alguma coisa? Acho que não. Melhor eu colocar o despertador, né? Aí eu coloco, deito um pouco, durmo um pouquinho, depois eu acordo e estudo. É, pode ser assim. Ai, que oração. Putz, 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 perdi a hora. Tá faltando alguma coisa. Meu óculos. Cadê? Ah, achei. Tá, ok. Vamos começar a estudar, então. Hum, material. Material. Meu livro. Tá. Ai, minha borracha. Uff. Ah, vou fazer um lanche rápido. Aí eu volto a estudar. Nossa, eu tô com uma fome que não tá cabendo em mim. Acho que eu vou comer um lanche e depois eu estudo. O que que eu vou comer? Hum, ovo maltine. Ai, que delícia. Nossa. Hum, tanta coisa boa. É, vai ser isso mesmo. Ai, acho que eu comi muito. Se eu estudar agora, eu vou me sentir muito pesada. Vou descansar um pouco. Se eu ver um episódio de Netflix, vai me fazer digestão e depois eu estudo. É, então eu vou assistir um episódio, né? Não vai fazer mal a ninguém mesmo. Hum, eu não tô sabendo essa matéria. Será que se eu pedir ajuda, alguém pode me ajudar? Vamos ver. Hum, hum. Deixa eu ver a resolução. Hum, só que não é tão difícil. Meu Deus, que matéria insuportável. Vou pedir ajuda. Hum, responderam. Vamos ver. O quê? Eles terminaram? Meu Deus, me conta mais. Que babado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva. Nossa, que matéria mais chata. Algumas coisas dessa matéria eu já até sei. Então não preciso estudar, né? É. Vamos ver outra matéria que eu não saiba ainda. Ou algo do tipo. Isso eu já sei. Hum, vamos ver. Às vezes. Ah, isso eu ainda não sei. Então vamos lá. Não. Eu já sei isso. Ai, tô com preguiça. Ai. Não sei mais o que fazer. Vamos ver outra matéria. Eu também já sei a outra matéria. Mas é fácil. Não sei mais o que fazer. Se inscreva no canal. 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 Não deixe de se inscrever aqui embaixo pra vocês acompanhar todo o conteúdo mais inteiro. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!